O que aconteceu foi o seguinte, a gente tá no Scytree, né, aquela galinha de macumba, salvou antes de enfrentar ela, quando acabou o outro vídeo, eu já morri uma vez pra ela gravando, vocês sabem como o bicho é miserável, aí a gente vai tentar vencer ela aqui e vamo lá, deixa eu ensinar vocês como é que faz aqui, hein, confia no cara que acabou de morrer pro bicho, miserável, culpa dessa galinha, da galinha de macumba, cara, eu chamava mais de bicho que a rua, mas vamo lá, tem duas estratégias viáveis nas lutas com esse bicho, né, porque é uma luta só, mas é uma luta que acontece em dois lugares, aqui embaixo, aqui nessa parada de basquete, acontece essa parada de basquete aqui no shopping, rapaz, negócio bonito, e lá em cima, né, que é a saída do shopping, fica lá pra cima, a luta vai acontecer em dois lugares, então, você pode usar tanto o lobisomem quanto o endigo, pra as ambas as fases, e dependendo do seu jeito de jogar o jogo, dá pra vencer usando as duas bestas, né, só não dá pra usar o tritão porque não é na água, mas vamo lá, o lobo, a gente usa pra se movimentar melhor, e atacar na hora certa, é a famosa estratégia da covardia, isso aqui não, é a estratégia inteligente, você usa o lobo pra desviar, né, espera juntar a barra de raiva, olha lá, também não, o lobo é muito bom pra desviar, você vai pra debaixo do bicho, você faz um algazarra todo o tempo aquele coisa, olha lá, ataca e corre, o bicho pode fazer nada, rapaz, o lobo é o chamboto, o negócio, o cara faz nada, tá ali é com raiva, você corre na velocidade, espera juntar, e dá ali uma sarrada, olha lá, aí você, era pra ter derrubado da sarrada, a sarrada geralmente derruba, olha lá, olha lá, quando ele vier, pulou, isso ali é um olé, rapaz, é o famoso donaldinho, ele não pode fazer nada, ele só tá, olha lá, você fica correndo, espera juntar, juntar mais rápido batendo nos caras, né, mas, quando você tá batendo, você não pode desviar, olha lá, juntou, sarrada, derrubou e atacou, olha lá, é muito efetivo, cara, é muito efetivo e seguro, se você estiver jogando no hard, é interessante você fazer isso aí, mas com o harami também dá certo, eu mostro já o harami, deixa eu sair mais uma sessão pra, pra garantir que vocês aprenderam, cavalheiros, é assim, olha lá, sarrada, derrubou, chibateou, e ele chorou e correu, olha lá, tem HP aqui pra gente, vamos de harami agora, é bom usar o lobo pra se movimentar, olha lá, deixa o harami já perto, porque com o harami é o seguinte, o cara tem uma mãozinha bem pequena, né, o tamanho do braço do homem, ele dá ali uma chibatada, olha lá, olha o tanto de dano, era pra bicha ter voado da porrada, né, mas o ruim é não poder desviar, porque o harami é pra desviar, mas olha, pegue meu amigo, pô, tá vendo a sua harami, meu velho, olha, quando o especial tá cheio, quando ele vem descendo, você usa a baforada pra não tomar o dano, que pra desviar, ia ser meio complicado, né, porrada, pô, ele não tá caindo, não tá jogando ela pra longe, porque ele tá sempre voando, covardia aí, miserável, off it, lavou pra longe, é tipo a sarrada, né, a sarrada manda pra longe, só uma porrada normal do harami já manda pra longe também, vou pagar, eu ensino os caras a usar o especial pra não tomar o dano e não usem o mesmo, eu vou em miserável. O especial é muito bom também, o negócio é até a hora, pronto, ele vai descer agora, pra não tomar o especial, e ainda pega, né, aí você pode, só não pode bater, porque ela descongela muito rápido, o certo é equilibrar, tipo, usar o lobo aqui embaixo, tá pra cima, eu vou ensinar já, já, peraí, vinha para cá, o especial do meu, até pega, ainda bem que ele foi pra frente, porque senão não ia, né, eu vou terminar essa luta com o lobo mesmo, foi tanto, só pra garantir, tome mais uma, rapaz, foi por causa da distância, ó lá, o especial, deixa ele voltar, e isso, meu garoto, nós vamos terminar a luta com o lobo, porque a gente vai usar o lobo pra poder continuar a luta de uma forma ou de outra, ficar esperto, assim que a barra dele acabar, já, 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 já se separa dele, porque não dá mais pra tirar, tirar vida do bicho, corre, quando essa barra de vida dele acabar, você não vai poder fazer mais dano, e o bicho, ele gosta, ele continua, às vezes ele dá uma porrada de graça, su, parrada, errei na frente do bicho, rapaz, Soltou e corre Você continua batendo aí, pode ser que ele te dê uma chapuletada Ele já me pegou de graça algumas vezes Ele vai fugir lá pra cima, se acovardar Ele não aguentou o x1 com o lobo E nem com o rarame Você fica aqui debaixo, né? A dica que eu dou de você ficar Aqui debaixo, matando o bicho Pra poder pegar sua radiação de volta Que a luta ainda vai ter coisa lá em cima, né? Vamos lá, você está escutando as asas do bicho Você pode pegar a vida também Se você não estiver com pressa Você fica aqui debaixo, matando o bicho Vamos ver se algum dá a vida pra pegar pelo menos um e dizer que dá Vai lá, você miserável, dropa aí Eles dropam tanto a radiação quanto o HP Que é aquela nebulazinha vermelha, né? Se você estiver tendo dificuldade com o bicho Igual eu estou tendo Você pega a vida aqui debaixo pra ir lá pra cima Já com a vida no cheio Vai, pô Dropa aí, deixa de ser desumido, meus camaradinhos Eu vou ficar aqui, não vou lá Não vou gastar o tempo de vocês Mas é interessante se você estiver tendo dificuldade É ficar aqui até encher as duas barras E boa sorte Já começa na covardia Já vem pra cima Aqui a mesma coisa Lobo e harambe O lobo você usa pra manter mais a distância Pular Pula por cima fazendo dano É muito pouco dano Mas é melhor ficar vivo assim do que tomar com harambe Opa, tomei Não é interessante tomar Deixa eu ensinar vocês a desviar daquilo Quando ele vinha vermelho pra cima A mesma coisa Você está com a barra cheia, né? A barra de fúria Quando ele vinha normal assim você vai pulando Mas se ele vinha vermelho com raiva Você usa assada Lá bem devagarzinho Não tem pressa Nem miserável Deu um O cara não quer, né? Ele está furioso pra caralho Ele vem sempre no vermelho pra te matar lá Você usa isso aqui pra desviar Que você não está mudando Se eu te deixo invulnerável É sempre bom lembrar O HP aqui não empresta Ninguém O que é isso? O cara usando o botão de câmera Lá vem Tome Isso aí dá um dano legal Já foi o suficiente com o lobo Vou trocar pro harambe aqui já já Vamos tirar só um pouquinho a mais na covardia Aproveita que ele quer a barra de Especial está no cheio Ô amigo E dá mais uma sarrada nele Ele não quer descer, cara Que bicho miserável Aposto que se eu botar o harambe Ele vem Pronto Matar o bichinho aqui Só pra gastar Mas o que eu vou Como o harambe não pode se mexer Pô, que delícia, cara Ele nunca tem vida Ele já ia tirando de uma só Como o harambe não pode se mexer Você usa o lobo, né? Pra ficar na posição certa É o que eu estou fazendo agora Aí, ó Fica nas costas do bicho Se transforma No harambe Porque desviar o bicho Não ia conseguir De forma alguma O harambe é muito lento E já segura a pedra de gelo E lança nele, ó Tá vendo? Caiu E você Te bater ele Até não querer mais Esse é o jeito certo de matar Olha só como é efetivo Quase que mata Numa sessão só Aí, de novo Não fique aqui com o harambe Porque O harambe não consegue se mexer direito E o bicho ia fazer a festa com você Você usa o lobo Pra se posicionar direitinho Pra ficar na... Pra usar a pedra, né? Olha lá O bicho me... Opa, só não escapar Escapar disso a gente Escapar Ainda que a gente era o nelinho Mas Todo cuidado é pouco Com essa galinha de macumba O bicho não gosta de brincar Vem aqui, cara Na posição certinha Passada Distância... Distância boa Nenhuma distância é boa Por harambe Que o bicho é muito lento As costas do bicho É o mais interessante Olha lá Você tomar um, hein? E... E lascar-se As costas do bicho É o lugar mais interessante Que você pode ficar Que eles encontram Pô, cara Não tô pulando nem direito É uma cara de radiação Que já tá ruim Dei sorte, velho O tanto de HP Que os bichos deram É só vencer por causa disso aí Garantindo... Garantindo vitória não Rapaz Que a bicha é chata Olha lá As costas E aí, coisou O tempo que ela vira pra virar O tempo que você prepara a pedra Ó E ela apela Mas aí já vai soltando E não deu certo Rapaz Pera aí Resolvei Pronto Como ela vem voltando Você tome Na cara Olha como ela caiu Bonito Mas a estratégia é essa daí mesmo É pedra de chibata E correr Não usar o harami Pra se movimentar Isso que eu fiz Foi de raiva e de besteira Não é pra ter feito isso aí não Porque eu tava com raiva da bicha Diga pra isso Eu vou me transformar de novo Pra dar o luxo Pra essa vagabunda Não Vamos pegar aqui Afora Enchi a mão na galinha De macumba E pegamos um chip novo Doctor How much longer Do you plan To keep us waiting Well, well Welcome everyone I just want to Personally thank you For taking time Out of your busy schedule To visit us Dispense with the pleasantries Doctor Show us what we're here for Very well then Ladies and gentlemen I present to you The results of our long And sometimes Questionable experiments Rest assured Your money has not Gone to waste When normal creatures Inhal this genome mist Their cells rapidly mutate And they become Well Rather violent Can the genome cyborgs Operate in the presence Of this whatever mist Ah, yes They were developed With the assumption That they'd need To be able to Withstand the genome mist Sort of Unfortunately not even Genome cyborgs Can withstand genome mist When in high enough Concentrations Looks like we just need To be a little cautious When using it then E pronto cavalheiros Acabamos de ganhar Uma transformação nova A Gertruda A Garuda Uma águia Uma águia que avua A gente se tornou O bicho que avua Ou você morre humano Ou vivo suficiente Para se tornar o bicho que avua Você mesmo Mas olha lá Os controles são simples Quadrado para soltar os dados Sabe que a gente Estava juntando Juntando ponto de genoma Justamente para colocar Tanto no Tritão Quanto na Gertruda Que são os piores De movimentação E ataque Como a gente só tem O A para usar o bicho Vamos lá Quatro Sete Dez Pronto Aí o restinho Ela já tem tudo Esse quadrado dela Toda vez que Não é ficar apertando o quadrado É a quantidade de dados Que ela vai soltar Toda vez que você Aperta o quadrado Aumenta isso aí Toda vez que Cada genoma que você Coloca Aumenta mais Esse aqui sim Toda vez que apertar o quadrado É uma bolinha a mais A gente tem cinco agora Pronto aí Os mais difíceis de se movimentar No ar e na água Já estão upados no máximo E fica melhor pra gente E acabou de tocar Uma cutscene Eu devia dizer o que aconteceu Mas aconteceu muita coisa não Tipo foi só o médico Mostrando Essa Essa névoa O que ela faz com um ser normal Ele colocou num ratinho normal A névoa genoma E mutou o bicho Ele falou que as células do bicho Se mutam muito mais rapidamente Quando Quando são apresentados Aquela névoa A névoa A tóxica A névoa tóxica Aí os caras perguntaram E esses caras aqui Os ciborgens não conseguem Operar em tal névoa Aí sim Porque Porque os bichos são Foda Eles são feitos pra Eles já foram feitos Pra aguentar Essa densidade de Tóxicos Essa mutação Eles já aguentam E aqui A gente vai para algum lugar Onde era Cavaleiros Eu esqueci A gente vai para Start point No caso né Vamos lá Porque tem uma coisinha Que o certo seria A gente tá na área 7 né Saiu da área 6 Tá na área 7 Com a Gertruda Com a garuda E para a área 8 É bom você ir seguindo Um numerozinho bem direitinho Que você não se perde Mas eu quero Eu quero dar uma voltinha Vamos voltar pro Start point Será se eu dou essa volta Ou se eu faço um vídeo Separado com essa história Eu acho melhor fazer um vídeo Separado com essa história E aguentar a briga assim mesmo né Eu acho que é Vamos lá Vamos no normal Matar os bichos As galinhas buchudas Rapaz Olha lá Encheram o buchinho Não vou voltar não Cavaleiros A gente vai logo pra Área 8 Depois eu faço um vídeo Separado Gostoso E fica mais interessante Tipo Tá sem entender O que tá acontecendo Se chegou aqui Agora É porque Eu ia voltar Pra matar um bicho especial Nesse jogo Tem alguns bichinhos Especial né Que são os Unix Eles dão habilidades Especial Para as bestas E para o jogo Ficar um pouco mais fácil Você deixar as bestas Mais fortes Com essa história né Vamos pra área 8 Você matando os bichos Mas eu não quero interromper Isso aqui não Eu vou fazer um vídeo Separado Matando todos os 25 bichos Pra ensinar bem direitinho Confia em mim Que dessa vez vai Parece que eu também Isso bendejo Deixa de mentir Eu quero Prometo em vídeo E não faz Que começou o canal Essa vez sai Cavaleiros Não se preocupe A parte mais difícil É começar a gravar Agora que a gente Achou esse jeitinho Fácil de gravar Aí Vai ser mais fácil Agora que é fácil Vamos lá Vou pôr mais um Que de cima Você tem crescido E forte Mas a próxima vez Vai ser o seu último Que de cima O que ele me disse Como ousa Vamos ver Essa história Já já Tem que tá Com agir tudo Agora Cavaleiros Tem chefe Novo A gente já vem enfrentar um chefe, nem aprendeu a jogar com a bicha, hein? Você pode ir pra qualquer lugar do jogador que tem ela, voando. Dá um tutorial bem rapidinho, mas eu não sei já. A gente já sabe. Já é o quê? Já é a quarta parte disso? Já já a gente já sabe que eu não sei ensinar nada. Mas é simples, é cheio pra voar, dá uma lógica pra se mexer e quadrado pra atacar e não tem mistério. Não tem mistério, o negócio é aprender a jogar, né? Eu devia aprender a ensinar e não pedir a vocês pra aprender a jogar nessa miséria desse jogando com o mendigo. Mas tem que saber que não é um detonado, a gente está apenas jogando. E aí um bicho feio. Aranha, aranha, a bicha é feia, mandou com o médico pra consertar. Como era o codinome dessa bicha? Esqueci, mas é um nome tão feio. É a Charlotte. Aranha e Charlotte. Essa bicha é chata, de longe atacando com o quadrado. Aqui por cima. Ela ficou vermelha, quando ela fica vermelha ela pula. Aí você já vai ficar... não fique parada não aqui. O bicho é certo. Aí a gente vai lá pra baixo. Ela vai subir essa torre. Enquanto ela sobe você fica apertando o quadrado bem daqui. Olha lá. Pra fazer um danuzinho legal. O dano foi bom. Pronto, quando ele estiver aqui em cima, vai pegar uma distância. Pega uma radiação aqui que a gente já chegou faltando. Eita. Ela vai ficar atacando essas paradas verdes. Quem mata o bicho é ela, se liga aí. Essa teia verde. Ela não matou nenhum. Essa teia verde mata esses inimigos também. Ela volta na taca. Desvia. Se não conseguir desviar, se não se garantir ir voando, você pode usar o especial. Que é aquele tornado. O especial da jeitura aqui que era pra eu ter mostrado, gente. Tem que ter que pular. Você não tiver... Você achar que não vai conseguir desviar a tempo. O especial que aí ela não cai em cima. Eu vou morrer por falta de radiação. Vou dar o especial aqui pra matar bem aqui. Pronto. Vou cair na teia da bicha. Eita. Alguém de HP bem na hora. Pô, que só. Atacando. Ela ficou vermelha. Simples assim, baby. E pulou. É, Peter. Agora, quando ela estiver na segunda barra de HP, ela vai subir mais rápido. Aí não dá pra fazer mais aquele dano que tá dando toda lá. Olha lá. Foi bem rapidinho. Mal deu pra fazer dano. Bora. Vamos voltando. E mais uma vez, eu nem expliquei porque a gente tá matando essa aranha. De graça, hein? Era pra ter mostrado o lugar. A gente tá atrás de um poder pra poder abrir uma... Uma teia, né? Ela colocar essas teias em todo lugar. Mas ela morreu. Charlota já está dead. Charlota simiii. Pronto aí. Pegamos mais um genoma de aprendizado. A maioria dos bichos você mata pra isso, né? Ou você pega a transformação ou você pega a genoma de aprendizado pra poder... Seguir jornada no jogo. Você volta bem aqui. E vamos botar porque é o da Gertruda. A garuda. É o ataque... É investida, né? É um mergulho. Vai mergulhar na água. Não. É uma investida mesmo. O que chama ali? Diving attack. Deve ter uma tradução melhor de diving. Eu não sei. Mas é um mergulho. Um rasante. Pronto. Rasante bonito. Pra destruir essas teias. Tá vendo? Ela botou essa teia agora. Na luta. A gente veio daqui e não viu ainda. Mas ó. Os lugares estavam fechados com isso aí. E agora que a gente tem o genoma de aprendizado. É só segurar a X. Quanto mais você segurar, mais ela dá um zoom pra você ter certeza que a gente vai pegar, né? Aí ela dá rasante e abre a área. Isso mesmo. Os lugares estão tudo fechados por teia. Seria legal se tivesse uma transformação de aranha também, né? Os corpinhão. Mas só a habilidade de genoma já está de bom também. Vamos lá. Se botar demais, estraga. Fica igual o Mugen. Sabe aquele jogo de luta que os caras botam pra o Scooby lutar com o Naruto? E o Outro Beast ele é bom porque ele não tem tantas bestas. Mas ele colocou só as bestas. Tipo, as legais só o suficiente pra... Pra ter uma variedade legal. E você não usar todas. Todas tem seu uso, né? A Garuda pra voar, combates aéreos, movimentação rápida. Se quiser ir pra qualquer lugar do mapa agora, você vai bem fácil, usando a Garuda. O Tritão pra água, o Lobo pros combates, né? Cada um tem o seu. A gente vai ver mais. Não quero dar spoiler. Se você estiver acompanhando aqui pela primeira vez. E não saber quais são as próximas transformações. E você vê agora. Mais ou menos. A Gertruda pra abrir o lugar. E toda a área do jogo ela tá acessível assim. Você aperta a bola pra descer, né? É aquele lugar novo, ó. A área de checagem... A borda. Vamos lá. Muito da história do jogo vai ser revelada agora. E eu vou salvar já já. Vamos ver se é só essa demonstração. Eu vou tentar dar uma explicada. Vai ser bem, eu já dei uma explicada tão boa naquele detonado que é mais fácil botar na tela. Não, deixa de ser preguiçoso. Bora lá. Eu acho que você tem um milhão de perguntas para mim. Hum, onde eu começo? O Project Altered Beast era um experimento fundado pela army. E um experimento do governo. E um experimento do governo. E um experimento fundado por todos os top oficiais em Washington. É difícil traduzir isso. O projeto era criar um tipo de ciborgue genético, como se chama Genome, que poderá absorver material genético de vários animais e trabalhar em sua própria DNA. Porra, eu sou muito ruim, eu estou atrapalhando, não é que eu decidi falar de besteira, mas posso traduzir depois. Isso levou muitos anos, e muitas falhas, mas o experimento eventualmente sucessou. O resultado do projeto é você. E um outro, que era responsável por lançar o genômio de mistura na cidade. Brad. Ele está procurando o ciborgue genético mais poderoso. Eu não queria pensar sobre o que ele fazia se ele fossem as mãos nela. Ele seria imparável. Espera, eu nem sei quem você é. Meu nome é Anastasia. Eu trabalhava com o Dr. Eric Jobs. O Dr. Eric Jobs é um projeto de criar ciborgues genéticos que colocam o código genético de animais em soldados para eles se transformarem e usarem em combate. Aí o cara tentaram um bocado, falharam um bocado, mas eventualmente eles conseguiram e foi fazendo esse cara. Esse cara foi o primeiro que deu certo, o primeiro que consegue colocar esse chip genoma com código genético de animais e se transformar completamente na besta sem ter nenhuma fita, nada dar errado. Aí foi isso que ela explicou. E ela falou que aquele cara lá também é um. E essa névoa que fodeu a cidade toda, todo mundo virou um mutante, quem colocou foi o tal do Brad, aquele babacão lá. E a explicação melhor que eu pude dar foi essa, me desculpem, cavalheiros. Mas pronto, acabou de salvar aqui, já foram dois chefes e eu vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente continua no próximo, cavalheiros, foi um prazer. E até daqui a pouquinho no próximo vídeo de jogando com o mendigo. E vídeo horrível, me desculpem, cavalheiros.